TARUNCÃO PASTEIRO LIBERA UMA POSSA TÓXICA DESACELERA BORA TETA! BORA TETA! Ó, tem dois capitão, um general e um decão BORA CAPITAÃO! É BOOT, NÉ? NÓS TRANCO INDÉM COM CAPITAÃO INVESTIGAR A ÁREA CONTER A AMEAÇA Oxe, cadê a minha arma? Não tá com meus atéticos Ixi, verdade O capitão só na coronha É verdade, só na coronhada a primeira leva Faz tanto tempo Nazistas de merda Nazistas de merda Nazistas de merda Nazistas de merda O capitão abriu aqui, André Da porra, cremão Eita, tu da porra, gordo Tá me ouvindo, preto? Tô, tô, cê tá me ouvindo? Clarbers? Oi! DECÃO! 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 DOBRO DE PONTOS! DECÃO! Oi! Ah, tá ouvindo Tava te ouvindo Percebi Tem dinheiro Comprar uma arma Eita, eu gastei dinheiro a toa, gordo Eu acho É cara de munição Comprar arma aqui embaixo Aqui, ó Aqui na parede, ó Isso vai igualar o combate Eita, porra Comprir uma arma mal posso sem querer, gordo Caralho Cê tá aberto Aqui em cima, aqui em cima Eu fechei nas escadas Eita, porra Vem cá, gordo aqui em cima, que da hora, gordo Caralho Caralho Eita, porra Tô ficando sem bala, velho Comprar aqui, ó Onde tá o desenho da bala Acabou minha bala Acabou minha bala Então, compra onde tem o desenho da bala Cheguei comigo Aí no mapa aí, ó Onde tem munição Aqui, ó Ah, peguei Isso Caralho, que da hora, cara Clássico, Zombies Barateta Achar Hostil eliminado Outra porra E que é aquela instalação ali velho? Não sei, vamo lá ver Tem que abrir ó Você deve ligar a energia antes Como que eu ligo a energia? Ah tá energia Energia tá embaixo Como que eu vou ligar a energia se eu não consigo passar o caralho? Eita porra Ah peguei um coletão Máximo de munição Hostil pós vida abatido Não Tem que abrir as coisas mano Aí Você que clicou aí? Abri o que? Não? Não sei se você pegou uma coisa Tem alguma coisa ali embaixo ali ó Que a gente tem que pegar mano Como que liga essa porra? Eita porra bicho Caralho como que é né? Tá cheio da grana Ó lá os caras lá na frente aqui Goedo aqui goedo vem pra cá ó Vem pra cá goedo gente A inteligência não sujeita quase ninguém na área Parece que nossa inteligência está na certa E que o ômega group espalhados por toda parte Vem cá rodinante aqui ó Isso abriu os portais ao redor do globo Caiu os capitão Essa é a sua avaliação senhor Cia Exatamente Meu contato pode ter morrido tentando fornir informações adicionais Vai vai A das pessoas de gente Foi um experimento nazista que deu errado Abandonado em 45 E os efeados descobriram logo depois Selaram tudo É não sei chegar ainda Ai ó É lá por fora, é isso ? Da volta ai, da volta Eita porra Eita porra gordo Iiii Cadê você porr Tô aqui gordo Tá no túnel? Poxa! Neutralizado! Puntos bônus! Que porra é essa aqui? Construem a equipe de apoio É isso ai! Puxa! Comprar arma gordo! Comprei uma M16 aqui Boa! Ó! Abri uma armadilha! Boa! Vem vim! Vou pegar essa cara! De volta ao base! Ah não! Que vulca eu fui! Ai que vulca eu fui! Toma aqui gordo! Uma arma é free pro cê! Grátis! Vem! Hã? Me queima a arma aqui ó! Pega pra cê arma boa! Pronto! Já tava na hora de você cair! Boa gordo! Vamo lá nos caras lá! Os caras tá fazendo bagulho! Vamo lá nos caras lá! Os caras tá fazendo bagulho! Vamo lá nos caras! Cê acabou minha munição! Dobro de pontos Dobro de pontos, o guardão Inimigo morto vivo MA Que bagulho isso aqui em cima? Onda 8 Vou comprar esse bagulho aqui em cima Que que esse bagulho beba pra fazer com que as balas ativem modos de monitor aleatório? Não sei mano Vem aqui ó Eu vi, eu vi Eu quero uma arma boa mano Vambora, vambora Traga minha alma Pua traga minha alma Filha da puta Eita o cachorro Os alemães devem ter violado durante a guerra Estavam desesperados no final Eita mano o cachorro Eita mano o cachorro Eita porra O que tá acontecendo aqui Gord? Gord? Que porra é essa? Oi Que porra é essa? Eita porra velho Mata o bicho Gord Mata o bicho Gord Eita porra O que está acontecendo? Mano, acho que é lá em cima, eu tenho que ir. Bora lá pra cima, mano. Bora, aqui mesmo. Esse cara tá aqui. Aí, abri a porta aqui. Boa, teita. Construir equipamentos de apoio. Da hora. Máximo de munição! Uhul! A gente não voltou pro início? Ó uma MP5 aqui pra comprar se quiser. SMT? Escolha fácil. Olha aqui, gordão, que da hora. Vem cá, vem aqui em cima. Olha onde eu tô, vem cá, gordão. Cadê? Aqui em cima, aqui ó. Aqui, eu aqui, vem cá. Aqui, eu aqui, gordão. Vem cá, vem cá, vem cá. Que da hora. Eita porra. Eita porra! Porra é essa, mano. Caraca, que pariu da hora. Link de comunicação reestabelecido. Achei que é isso que tinha sumido. O que aconteceu? Pra onde eles foram? Eita porra! Eita porra! Mano, que porra que tá acontecendo aqui, gordão? Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Você que caiu? Não, humano aqui. 100%! Muito bom! Baixa instantânea! Tem uma porta aqui, hein? Cadê? Tô procurando você. Aqui, Ana. Tá aqui fora já, a gente abriu outro bagulho aqui, ó. Vem! Ó uma dose aqui, ó. Pra comprar. Nível de dano, bastante, hein. Tô bem ansioso pra usar essa. Tem uma MP-5000 aqui no chão, gordo. Se você quiser, ó. Beba para recuperar, saúde. Acabou! Ihhh! Carai, gordo. Que bagulho louco, mano. Da hora, hein, mano. Carai, que resenha, mano. Ó, vou comprar um bagulho aqui, ó. Uma porta, ó. Ó, abriu uma porta aqui, ó. Ó, abriu uma porta aqui, ó. Carai, tô sozinho, mano. Carai, tô sozinho, mano. É nessas portinhas aqui, os mapas, ó. Vou abrir outra portinha aqui, ó. É por dentro tem que abrir essa portinha, ó. Tenta na chave se... Poxi. Seckcure. Verde. Vai no mapa. Achei. Olha como cê sobe aí... Cadê aqui? Como que abre essa porta aqui? Como cê subiu aí, mano? Onde cê tá... Onde cê tá... Onde cê tá... Onde cê tá... Cê tá por fora? Aqui, gordão. Preciso... Preciso comprar bala urgente aqui. Você vazou. Aqui, você aqui, ó. Vem cá. Quero subir, mano. Ah, achei a escada. Vem, vem, vem. Vem cá, sobe aqui também. Vem comprar as portas, o resto das portas. Eita, caiu, mano. Eita, porra. Eita, gordo. Não tô conseguindo salvar o cara aqui. Ó, cê tá... Não tô conseguindo salvar o cara aqui. Vai, vim. Mássimo de missão. Vão morrer, gente. Meu Deus do céu. Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá. Nossa, eu tô morrendo Nossa, eu tô morrendo Comedor de cérebros derrubado Carpinteiro Janela de extração fechada, Raptor One voltando depois Vem, se agrupa, compra munição Que que é esse bagulho aqui, hein? Que bagulho Tem que comprar as portas Pega, pega, vamo lá, vamo lá, pega Tá aí embaixo, ela Pera aí, vou comprar a munição Oita porra 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 VAMO LÁ, VAMO LÁ, VAMO LÁ VAMO LÁ, VAMO LÁ, VÁ NO DUHA Tira o limpo. Acabando a munição. Mano, essa porta aqui, tem uma porta bem... Bem do lado aqui, a gente não achou. Permaneça dentro do local, ao máximo que puder. Fala de controle, onde é isso? Olha lá, segue lá os caras. Aqui, você cai, velho. Eu acho que você cai, velho. Cai, cai, velho. O que é você, Deco? Estou do seu lado. Tudo bem com você? Boa. Máximo de munição. Ai! O cara voltou. É que volta na próxima horda. Ó, as granadas, pega no chão as granadas. Essas granadas salvam. Ó, abriu um bagulho aqui. Equipe de ataque, o contador Geiger enlouqueceu. Não sei o que está ali, mas... É grande, e está indo na sua direção. Mano, tem que ir lá pra aquela estrela lá, mano. Tem que ir. Eita porra. Ó o bichão. Cadê? Agora, vai. Tudo bem. Eita porra. Vai. Eita porra. Fala. Agora eu era. Ixi, não sei que ela dá pra passar. Ixi, eu tava com... Eu tava com poder aqui, ó. Que vacilo meu. Já era, hein, Teta Matar os dois Capitão aí Você caiu? Cai Caralho, que da hora, mano Muito louco, hein, Teta Horra, matamos um pacopo É louco, aí é 180 eliminações, mano Que da hora Tá, tá, tá